e aproveitando também eu quero também desejar melhoras para o prefeito Fernando Velucci que também contraiu a Covid tá gente então quer dizer que gente vamos nos atentar porque isso não não passou ainda gente então tá aí vamos nos cuidar usando máscara não vacile gente é mais uma coisa que eu deixo para vocês aqui tá bom quem nasce do lado de baixo da linha do trem